MÚSICA 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 E a volta por cima e chamei, ela abraçou Ela aceitou o convite, a gente foi cair na vaga Duas carras de vim, ficou mal intencionada Foi no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Da agenda, do evento, pode ter Você merece um prêmio Da agenda, do evento, pode ter Você merece um prêmio Que mulher mais partida do mundo No coração de vaga-bundo Vagabundi Que mulher mais partida do mundo No coração de vaga-bundo Vagabundi No coração de vaga-bundo No coração de vaga-bundo